Vamos trocar essa galinha de puta merda. Aqui está, Helena. A passagem secreta para Shambhala. Que demais! Ai! Que delícia, cara! Você aí, ô bundão? É isso que eu gosto! É isso que eu gosto! Era o cutscene, não quero jogar não. Parece que eu não consigo. Vai descansar. Que preguiça. Você primeiro. Você é um tremendo filho da puta, Harry. É, e aprendi com o melhor, não é? Se mexe. O que houve, amigo? Não confia em mim? Viu? Você deveria ter mais fé em mim, amigo. Agora sim, parceiro. Vai na frente, vai. A gente quebra aí na porrada com a barriguinha cheia. Até o próximo. Ok. Vendo esse jogo de novo, eu só reforço o fato de eu achar ele um enorme gordo e saco de merda. B-gamer, é gote, pô. Sabe o que mais é gote? Cyberpunk, queira você ou não. Ah não, aí não. Aí ele extrapolou ali. Mete a bala nele. Ah, droga! Sai da, pô! Vai ter a vida do morro! Nossa, mano. Olha isso. Vai morrer daqui pro Natal. Já! Ah! Oh! Pegou uma brindada. Macho peludo, vai! Continua! Pera aí, menino. Tô focado aqui agora. Ah, mas aí... Aí eu tô pegando. Não! Porra, passou do... Bateu a cara no negócio e não pegou. Bate o manhã não, macho! No! 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 Olha aí, mano! Que absurdo, velho! O bicho me dá dois tiros da lata, mano! Bé! Bem, bem! Do! Bem, bem! Do! Pega! Pega! Que tampa aí, viado! PORRRA Morreu Agora eu vi mais Mano, essa pesca vai ser muito foda Dá pra ver mesmo Mano, essa besta é muito monstra, velho Era isso que eu precisava, é uma besta O que estão fazendo aí atrás? Essa gemideira toda Eu quero saber Meu Deus Ah meu Deus, o que é isso? O de sua mãe Meu Deus Como você é burro Padeceu Que isso, que isso, que isso, que isso Que isso, que isso, que isso E nada ao vivo Cadê o HD pra cá Tô vendo ele Nossa Beleza Nossa Jogou um presentinho pra minha tampa Sabe, cara, não faço tampa não Nossa, mano Nossa, cara, deu um HS, velho Deu um só Nossa, mano Destruído Olha que vagabunda atirando no chão Por isso que é difícil Eu tenho que trabalhar sozinho Essa porra, mano Toma, mano Caraca, estou Ah, é Olha aí, mano O cara tomou duas barras na cabeça e não morreu de doze Nossa O cara tomou uma basucada na boca, velho Nossa, vai ser muito gostoso Que beleza, cara Ah, vai se fuder, mano Agora é esse, velho Caralho, infinito Essa porra, mano Vai ser fuder, só morrer Eu estou no limite, Brasil Helena, não Não, a gente pode ajudar Foi mal, gata Isso aqui não é um filme E você não é a garotinha que regenera o vilão e salva o mundo Não é assim que funciona Flam, escuta aqui Você Presentinho do Lazarevich Pena que ele tirou o pino Sai daí Pena que ele tirou o pino 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 Fogo, cessar fogo Ele é meu Mal aí, cara Você não é meu tipo Resolvido Não Não, não, não Ele está de brincadeira comigo Está brincando comigo? Merda Oh, oh O bicho ruchando Sai fora, seu vagabundo Chupa meu pinto então, seu vagabundo Mano Mano Certa duas balas só Olha que antes de mim Você vai morrer O que você quer? Pode ser Não Avanha Asha Keep on sagging me de death Yes Nossa, nossa Ah Fá Avanha A filha da puta cagada, velho. Olha! Mano, é difícil, velho. O bicho é chato, ele é certo. É isso assim, velho. Que merda. Nossa, velho. Esse pilão dele é muito foda-foda, velho. Ah! Por que você não morre? Eu não sei. Vai ser foda-foda. Olha o bicho vindo, moleque. Olha o bicho vindo, moleque. Eu vou comer teu cu, hein? É engraçado que ele é tudo bravão, mas quando ele vai dar um soquinho, dá um soco de moça. É, bicha. Ah, nem fuderam, velho. Mano, como acertei assim, velho? Eu não sou louco! Vai, vai, vai. Mano, explica isso. Explica isso. Que desgraça, velho. Por que o bichão pulou? Porque se ele tá se preocupando, eu não vou matar nenhum. Aí, cara. Olha que boa essa merda. Eu e você somos iguais, Drake. Quantos homens você já matou? Quantos só hoje? Ah, foi mais de mil. Isso mesmo. Mandei quase mil bandidos pro caixão. Talvez não, mas eles têm. Pau quebrado pra... Eita, boa! Eita! NERD! Nossa! Ele vai matar a mulher! Corra! Quê? Atrás de você! Não, mulher! A mulher! Segura aí! A mulher faz de matar a mulher, é machista! Eu atirei nele, não é? Não! Todo mundo, né? Todo mundo morreu! Acabou. Quão assustador foi pensar que eu fosse morrer? Quatro. Quatro? Sim, por quê? Só quatro? Sim. Era pelo menos um oito. Um oito? Foi total um oito. Um oito? Aqueles guardiões eram um oito. Tá brincando? Sim, os bichos eram horrorosos. Então o que é um dez? Palhaços. Palhaços? Mais do que eu morrer? Eu... Eu odeio palhaços. Eu odeio palhaços. Ah, meu Deus. Você pensou que eu morri? Não. Não, pensou que eu já era. Ah, que não é... Será que é um jatapega essa foda dessa montanha? Eu vi que você tava chorando. Acho que não. Chorou sem parar mais. Chorei? Aham. Tava chovendo. Não tava nada. Você tava desmaiada e tava chovendo. Já podia, claro, e você tava numa choradeira. Tava chovendo, sim. Você tava desmaiada. Tanto faz. Guardei o choro numa jarra. Posso provar. Eu te dou uns cinco, que tal? Bom, é bom. É bom o jogo, Biquem. Para de falar mal do jogo. O que onde você quer fazer? O que é isso? É bom o jogo. O que é ele? Tchau.